oi oi gente aí tudo bem com vocês mais uma vez aqui seja muito bem vindos você que está chegando agora eu sou a claudete seu criador aqui deste canal se você ainda não inscrito já peço que você se inscreva aqui deixa seu like seja muito bem vindos vim trazer pra vocês hoje essa produção é um jogo de banheiro com três peças tá jogo de banheiro dual color nome dele é a cliente pediu também essa aqui é a minha então sexta encomenda tá vocês tem comendo então que eu tenho que eu reproduzir fiz fiz essa semana ela mas eu fiz bem devagar assim bem com calma porque eu tava é passando por um problema de saúde né então tava fazendo mais mais devagar aqui o meu trabalho tá bom mas eu vim trazendo para vocês então consegui terminar ele hoje é isso hoje eu tava pregando aqui as as florzinhas né tá colocando as florzinhas aqui arrumando as pernas tudo certinho e agora eu vou falar pra vocês então os materiais que utilizei olha só que me sobrou eu estava trabalhando com sobrinhas tá bom é usei aqueles que eu já tinha ali tava aberto né eu já usei aqueles mesmos usei então esse essa cinza que é o cinza da euro roma tá é na ordem 6 ele tá me sobrou isso daqui também o preto também da marca euro roma tá na cor preta sobrou essa bolinha vai tudo isso daqui então pra pra sobrinhas né e as as pérolas né pérolas linhas brancas aqui e essa essa esse verde aqui que é o verde se eu não me engano eu liva que esse aqui vai é da da milano tá bom é o verde da milano agora eu vou abrir ele aqui pra vocês então como que ficou e olha só gente como que ficou então essa produção aqui que eu fiz tá é a cliente pediu um tapetinho do chão tá tá é a tampa do vaso e o porta-papel higiênico somente essas três peças tá bom é geralmente a gente faz o joguinho com três peças mas é dois tapetinhos o e o tampo do vaso né essa daqui pediu então agora é o tapetinho a tampa do vaso e o porta-papel higiênico é eu fiz também semana passada o um joguinho que eu já mandei para o canal é era ela pediu dois tapetinhos e o porta-papel higiênico sem a tampa do vaso então vocês viram gente cada cliente tem um gosto né é cada cliente tem um jeito ali no de usar no banheiro tem uns que gostam de um jeito e gosta de outros né e então esse daqui foi feito assim então tá bom com três peças mais um tapetinho uma tampa do a tampa do vaso e o porta-papel higiênico tá bom e agora eu vou pesar então e medir para vocês então esse joguinho mas anos eu vou tirar o print aqui desse joguinho tá se você quiser tirar aí também é vou deixar aqui você pode tirar o print dele aqui também tá eu vou tirar o print dele aqui vem colocar na foto de capa olha só que lindão que ficou para você também usar e como inspiração aí para você tá é eu vou medir ela aqui então primeiro depois eu vou pesar porque ele já tá estendido aqui na mesa então eu vou medir primeiro ele aqui esse aqui eu não vou medir né olha três é três partes tá bom a o porta-pé higiênico é feito foi feito com o três partes só a redinha aqui atrás né daí eu fiz a costura aqui é no meio também e aqui em cima né aí vim fazendo aqui ó é essa parte aqui olha só assim daí aqui eu usei a argola acrílica né ó tá fechei todinho aqui com a argola acrílica tá bom usei aqui uma flor né somente uma flor com três folhinhas coloquei a pérola aqui e então ficou assim olha só que coisa mais linda que ficou eu achei a minha mãe fala a minha mãe já eu não gosto dessas coisas escuras gosto de coisas mais mais colorido sabe a minha mãe é mas esse aqui também gostei achei legal essa cor cheia bonita né para quem não gosta de de cores claras para o banheiro né isso aqui ficou achei uma cor bem boa bem bacana o tapete então agora eu vou medir o primeiro a tampa do vaso aqui para vocês verem a tampa do vaso então eu fiz assim ó coloquei três três flores né as folhinhas assim espalhadas e ela ficou medindo 50 aqui de largura por 55 tá 50 por 55 usei aqui também do lado de cá ó a redinha e ficou assim tá deixa eu amarrar aqui para vocês verem ó usei a uma corredinha assim essa mesma normal que a gente usa coloquei aqui as pérolazinhas aqui na pontinha ó e ficou assim então a parte de trás da 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 tampinha do vaso né a capa da tampinha do vaso tá e a parte da da frente então ficou assim tá bom é agora eu vou medir é o o tapetinho tá e vamos ver quanto que ele ficou medindo então olha que lindinho que ficou então esse tapetinho gente olha só é muito lindinho e vamos pedir então já coloquei aqui ó a fita e de uma pontinha na outra ficou com 71 centímetros tá bom 71 centímetros mais ou menos ó e ele ficou aqui então essa medida por deixa eu ver aqui a largura dele vamos ver os aviões tão passando hoje a gente olha lá 50 e 51 também tá bom 51 então 71 por 51 então ficou esse tapetinho a gente ficou muito bom também ó muito bacaninha ele tá lindinho a medida bem boa aí e aqui as três florzinhas também do mesmo jeito do da tampa do vaso né só o porta-pé gente então fica diferente tem aí na no youtube né na plataforma vários vídeo aulas desse tapetinho tá mas eu fiz assim olhando né é a eu fiz olhando aqui o modelo que a cliente me mandou ela pediu assim você faz esse modelo eu faço aí eu fiz olhando sabe mas se você quer vídeo tem aí na plataforma tá bom é o escreve lá assim é pesquisa pesquisa jogo de banheiro dual color que você vai achar isso aqui que é de duas cores assim ó mescladinho né então gente esse foi o meu joguinho que eu produzi então né essa semana aí tá na correria aqui é apesar dos transtornos que deu né mas eu ainda consegui produzir aqui algumas coisinhas né se vocês viram também o meu vídeo postado ontem na quinta-feira eu fiz também as boininhas né e graças a deus estou melhor né melhorei bastante já a garganta não tá mais doendo e graças a deus aqui a gente conseguiu fazer a produção aqui aqui é e fazer o trabalho também aqui de casa né gente a gente que é dona de casa a gente tem que fazer se virar nos 30 né fazer trabalho de casa fazer trabalho assim para ajudar também aqui na no financeiramente aqui em casa né e assim a gente vai levando aqui a vida de crocheteira né vida de artesã coisa que eu amo muito fazer tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo então e se inspirado aí nessa produção tá nessas cores também nessa combinação de cores tá bom é vamos vamos pesar agora né gente quando ficou pesando olha só a gente já vim aqui com a balança né e eu vou colocar primeiro então o tapetinho vai ficando que ele ficou pesando 375 gramas a tampa do vaso ficou aqui 663 gramas e o porta-papel higiênico então que vai dar 907 gramas gente nenhum quilo de barbante então nessa produçãozinha aqui né olha só tá gostei bastante então do resultado e espero que você também tenha gostado meu valor de venda desse joguinho é 80 reais tá cheguei assim com três pés estou vendendo ele no valor de 80 reais mas varia de artesã para artesã tá bom você pode vender aí por mais ou pode vender por menos né depende aí da sua do seu tempo que você produz depende do valor que você paga aí na sua linha né aqui para mim tá bom 80 reais tá posso vender mais por mais né e também posso vender por menos né é esse esse joguinho aqui é muito muito fácil de fazer bem rápido de fazer também mais complicadinho mesmo é aplicação das flores tá bom mas se você já tem a técnica aí de aplicação né você já consegue fazer bem rapidão esse joguinho aqui você pode cobrar até 100 reais 120 né depende depende o modelo e o tempo que você gastar para fazer esse aqui foi essas três peças mas tem geralmente joguinho com com dois tapetinhos é e e a tampa do vaso pode ser que você cobre é mais cara um pouquinho né por ser é três flores tal né para aplicação tá então esse meu valor de venda tá bom e esse também foi meu vídeo tá espero que vocês tenham gostado e não se esqueça gente de deixar o seu like e dizer o que que você achou aqui dessa produção também tá bom é vou trazer para vocês aqui hoje é sexta-feira tá tô terminando aqui o meu o meu trabalho terminando a semana né e amanhã meu dia de folga amanhã não faço não faço crochê então no domingo eu vou ver se eu consigo trazer para vocês a vídeo aula das boininhas é só um pouquinho que eu vou trazer para vocês aqui eu fiz hoje ainda olha só gente que coisinha mais lindinha essa aqui eu fiz com fio veludo molhado eu comprei para fazer roupa é blusa para as meninas né casaquinho ou bolerinho para as meninas para as minhas meninas aqui mas aí essa semana foi o dia dos avós né semana aí teve não sei se foi dia 26 parece foi dia dos avós e eu ainda não levei lá o presente para as meninas não levaram o presente lá para a avó e ela olha só gente e ela pediu para fazer essa boininha daí eu eu vim fazendo ó olha que lindinho que ficou ó muito fofa olha só fofinha mesmo gente é essa daqui é toda fechada ó tá mas aqui eu vim trazendo aqui para vocês é que eu tenho vlog aí no canal ela ela é abertinha né e essa daqui é toda fechada tá essa aqui eu fiz hoje de manhã e e ficou é muito gostosa de usar muito gostosa mesmo se for lá no meu instagram eu deixei nos stores lá é ela tá usando ela eu postei lá usando ela e é muito gostosa de usar é você pode colocar aqui um botãozinho aqui né para ficar um detalhe aqui também mas para minha mãe eu vou eu vou entregar assim mesmo para ela já usar agora final de semana né ó que lindinha então essa foi a minha produção e daí segundo é domingo eu venho trazendo então é a videoaula daquelas que eu já postei lá tá no aqui no canal que eu postei ontem vou trazer a videoaulas delas aqui para vocês também verem tá é como que é que faz essa daqui é toda fechada tá mas aqui eu vou trazer a videoaula ela é ela é ela é com ela é com o com ponto leque tá ela é com ponto leque toda em ponto leque tá então domingo eu trago a videoaula para vocês tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje tá bom é e não se esqueça de deixar o seu like aí dizer o que você está achando aqui dos nossos vídeos tá bom é tem aí um bom final de semana um abraço um beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau